Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Ih, a patroa tá ligando. Ainda bem que você tem suas bolas. Ô Marcelo. Tá com medinho. Atende logo. E ó, fala que tá no bar com os amigos. Será? Mas eu vou levar bronca. Você é um homem ou um pastel de palmito? Pastel de palmito. Atende. Alô? Tô no bar com a galera. Não tem problema? Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. É muita emoção. Vem aí a sexta meia-maratona Tribuna Ribeirão. Dia 28 de agosto, em frente à faculdade Ayanguera. Provas de 21, 10 e 5 quilômetros. Inscrições abertas. Tribunarribeirão.com.br O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade. Completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 1636296017 Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é... Cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. No novo shopping tem diversão. Parque, boliche, cinema e muito mais lazer pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A você amigão do esporte, a você fã do futebol. Boa noite, um grande abraço. No ar, o programa Esporte Show desta segunda-feira. Hoje, 9 de maio. Segunda-feira em que começa a se aproximar o campeonato brasileiro. Segunda-feira em que o comercialino já tem treinador do seu time. 9 de maio, segunda-feira, que já tem campeões estaduais pelo Brasil inteiro. Começando pela região sul-sudeste, lá no sul, deu Inter, hexacampeão gaúcho. Descendo um pouco mais em Santa Caterina, deu Chapecoense. Descendo, aliás, subindo. Paraná, deu Atlético do Paraná, que não deu chance ao Curitiba. Em São Paulo, deu Santos. Rio de Janeiro, deu Vasco. Em Minas, deu América Mineiro. Pois é. E lá pra cima, hein? Deu Vitória sobre Bahia. Deu Fortaleza. Deu Santa Cruz. Os campeonatos estaduais, muita gente quer acabar com eles. Mas todo mundo quer ganhar e todo mundo faz festa quando ganha o campeonato estadual. As imagens tristes vieram de Alagoas. Na decisão do campeonato, torcedores invadiram o campo e soltaram a porrada pra cima de muita gente. Dois torcedores foram hospitalizados com ferimentos graves. Em Ribeirão Preto, o destaque do Botafogo é do repórter Antônio Lupe. Boa noite, Rocha. Boa noite a todos que acompanham o programa Esporte Show. Botafogo, na última sexta-feira, fez o primeiro jogo treino, visando a estreia na Série C. Ganhou de 8 a 0 do Paulistinha de São Carlos. O técnico Márcio Fernandes espera fazer mais um jogo antes da estreia. E também tem se preocupado muito com o setor ofensivo da equipe. Muito bem. Agora o destaque é do Leão do Norte, que já tem treinador. O Marcelo Dias foi apresentado e oficializado na última sexta-feira. Já começa a organizar, principalmente, a sua comissão técnica para a disputa da Copa Paulista. Enquanto isso, o presidente, em parceria com o novo treinador, começam a contactar jogadores. Jordan, jogador que trabalhou com o Marcelo Navoto Poranguense, já afirmou que foi procurado e vai renovar o seu contrato. Só sai se um time de Série A, B, C ou D do Campeonato Brasileiro procurar durante a competição. Muito bem. Agora é hora de saber quais foram os destaques do dia do país do futebol. O primeiro destaque vem do site ESPN. Mancini destaca acerto na marcação do Vitória. Não tive medo de perder o título. Olha aí o nosso Wagner Mancini. Aliás, nós tivemos vários Guibeirão pretanos envolvidos campeões ontem. Olha, pelo Santos, a gente teve o Rafael Longuini, teve o Vitor Bueno, Vitória nós tivemos o Mancini, tivemos o Thiago Luiz pelo América Mineiro, não é? Olha, nós tivemos vários... Gimenez pela Chapecoense. Gimenez pela Chapecoense. Várias pratas da casa, né? O Hudson está disputando a semifinal da Libertadores da América. Vários Guibeirão pretanos foram campeões aí nessa temporada. Vamos para mais um destaque agora, outra manchete. Elenco, elogia, superação de Ricardo Oliveira, que jogou no sacrifício. Que maravilha, que fase que está esse moço, né? E o cara é um abençoado, né? Verdade. O cara é pastor e o cara é abençoado de verdade. Vamos lá para outra manchete. Barça goleia, mais vitória do Real, leva a decisão do título para a última rodada. Manchete da Folha de São Paulo. O Brasil da Barcelona é o Madrid na última rodada. É o que tudo indica. É aí quem ganhar fica catástrofe. É, exatamente isso. Vamos lá para mais um destaque. Sertãozinho, 2x0 para cima do Rio Preto. Olha que presença boa de público. Jacaré perde pênalti. Touro abre vantagem na final. Esse título é importante para o Sertãozinho porque ele disputa a Copa do Brasil, né? Não, não, não. Não disputa mais? É Série A3, né? Ah, desculpe. É Série A3. Desculpe a ignorância do macaco branco e gordo. Estou achando que é Série A2. Vamos lá para mais um destaque. Diniz queria mais audácia e lamenta desejo dos deuses do futebol. Vou falar um pouco sobre isso aí. Eu vou definir esse jogo do Santos ontem contra o Aldax da segunda... Seguinte maneira, a audácia, ela é muito boa. A audácia, ela é muito importante na sua vida profissional, na sua vida familiar. A audácia, ela é importante para um time de futebol. Ponto na outra linha. Mas a audácia exagerada, ela é perigosa e pode causar a sua derrota. O Aldax perdeu ontem para o Santos por causa da sua audácia exagerada. Uma bola que poderia até gerar o gol do Aldax. Tocaram, 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 quando era para chutar no gol. Tocou de novo, quando era para chutar para o gol. Quis driblar, perdeu a bola e tomou o gol e perdeu o título. Então a audácia, ela é muito boa na medida certa. O arrojo é bom na medida certa. Mas a audácia exagerada, ela prejudica. Seja no trabalho, seja no seu time de futebol e seja na sua casa. Porque aí a audácia exagerada foge do seu controle. A audácia não. Mas a audácia exagerada foge do seu controle. Vamos lá para mais um destaque. Posso corrigir minha informação? Por favor. Não vai jogar Barcelona e Real Madrid não. Deportivo Lacorenco, Real Madrid e Granada e Barcelona. Mas o Barça tem a vantagem de ter um ponto a mais. Vamos lá para outro destaque agora. Agora, à espera de Gomes, Cruzeiro terá de agilizar planejamento do segundo semestre. O Ricardo Gomes, técnico do Botafogo, que foi vice-campeão ontem no Rio de Janeiro. Vamos lá para mais outro destaque. Vice-campeão Robinho volta a ser artilheiro de um torneio após nove anos. Só uma pergunta. E daí? Ganhou o quê? Porque ergueu que taça, ergueu que troféu, Atlético Mineiro gastou uma carreta de dinheiro em cima do cara para ele fazer nove, para fazer quantos gols ele fez? Quer dizer, para ser artilheiro, tinha que ser campeão. Baita dinheiro que o cara está ganhando, tinha que ser campeão. Perdeu, perdeu. E agora vai enfrentar o São Paulo. Vamos lá para outro destaque. Perto da estreia do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem semana de novidades. O Campeonato Brasileiro começa no próximo final de semana. Já começando no próximo final de semana. Outra manchete, outro destaque. Pato desconfia do banco no Chelsea e deixa o Corinthians confiante por venda. Boa novela essa, hein? Vamos lá para mais uma manchete, um destaque. Lá no Rio de Janeiro, campeão estadual pelo Vasco, Júlio César, relembra a dispensa no Botafogo após superar esse clube na final. 60 mil pessoas viram este jogo ontem, né? Vamos lá para mais um destaque, mais uma manchete. Despedida. Após festa no Beira Rio, Alisson volta ao gramado e se emociona. Após levantar a taça de Hexa, goleiro sentou na pequena área e chorou. Entenda embora, né? Vai para o Roma da Itália. Vai para o Roma da Itália. Muito bem, agora o destaque de Minas. América cala Mineirão lotado, empata com um gol de talismã e volta a levantar um caneco mineiro. Um jogaço esse aí, meu. E o gol do América saiu no finalzinho do jogo. Foi um belo jogo. Foi uma bela partida. Os destaques são em nome de Unimed, que já inaugurou o seu hospital. Está pronto, esperando por você. Claro, com muito mais conforto, comodidade e uma estrutura em excelência de atendimento hospitalar, a única do interior de São Paulo. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. E é sobre esta maravilha, o hospital da Unimed, que foi inaugurado na última sexta-feira, que vamos falar. Quem conversa conosco é o presidente da Unimed Ribeirão, doutor Álvaro Truides. Hospital maravilhoso, fantástico e é a emoção do presidente falando sobre. O Ribeirão Preto ganha um hospital em nível de excelência hospitalar, um dos mais modernos do interior brasileiro. Ao meu lado, doutor Álvaro Truides, que alegria. E que dia é esse, né? 6 de maio de 2016, que dia histórico. Parabéns, doutor. Realmente, Rochinha. É um prazer estar aqui falando com você. Sabe que você é um amigo muito querido. E é uma honra tê-lo aqui cobrindo o nosso evento. É um prazer aqui para a Unimed Ribeirão Preto, nos seus 45 anos, estar inaugurando o hospital Unimed Ribeirão. Um hospital que, como você sabe, é um hospital focado na alta complexidade, feito dentro da mais moderna tecnologia, totalmente humanizado, foco exclusivo no cliente, segurança completa, um parque tecnológico de imagem, de aparelhos, quer dizer, absolutamente dentro do que há de mais moderno, em termos de tecnologia hospitalar. A fase 2, que prevê a construção de mais 100 leitos, que seria a Torre Sul. Essa torre será construída oportunamente e vai acrescentar ao hospital mais 100 leitos, completando 240 leitos no total. Esse é um investimento que nós vamos fazer conforme as necessidades e a demanda. Eu queria falar um pouco do seu sentimento pessoal nesse momento, inaugurando esse hospital, doutor. Rochin, eu sou muito grato a ter tido a oportunidade de estar hoje aqui representando o Conselho de Administração da Unimed, tendo sido eleito e tendo tido a sorte. E, obviamente, a grande honra que me foi conferida pelos cooperados da Unimed, de estar hoje aqui representando a instituição na qualidade de presidente. Mas quero deixar bem claro que esse trabalho é um trabalho de equipe, não é trabalho de uma pessoa só. Esse trabalho é um trabalho de todos os cooperados, de todas as diretorias que já passaram pela Unimed de Ribeirão Preto. Cada uma, a seu tempo, deu a sua contribuição. E essa contribuição foi o que fez com que nós chegássemos hoje a esse dia, ao dia da inauguração, do sonho da grande número de cooperados, que é ter o seu hospital próprio. Muito bem, olha, você não sabe da minha alegria, a gente esteve aqui na pedra, no lançamento da pedra fundamental, e hoje estar fazendo uma reportagem com o Hospital Pronto. Parabéns, muito sucesso, empreendimento maravilhoso, que o governador veio para inaugurar o evento. Então, doutor, parabéns, mas parabéns de verdade. Obrigado, Rochinha, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, presidente doutor Álvaro Atruíde, na grande festa de inauguração do Hospital da Unimed em Ribeirão Preto. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, também esteve no evento e falou sobre a importância do hospital da Unimed para a nossa região. Nós estamos hoje exercitando dois valores importantes para uma sociedade melhor, o associativismo e o cooperativismo. O associativismo, meu pai dizia, doutor Álvaro, que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Um belo exemplo de associativismo e o cooperativismo. E aí surge a Unimed, pioneira no mundo. O médico do passado, me lembro de meu tio-avô, e ele foi um dos inspiradores da minha vocação, era o médico e a sua maletinha, com estetoscópio, aparelho de pressão, aquela colher para baixar a língua, era ele e a sua maletinha. Hoje, as equipes são multiprofissionais. A tecnologia é impressionante. Um aparelho de última geração, ressonância magnética 3D, que tem aqui nesse hospital, custa 2,5 milhões de dólares. Um aparelho. Então, mudou tudo. Aí, o Brasil que já tinha na década de 60, cooperativismo de produção, cooperativas de leite, cooperativas de crédito e cooperativas de serviço, passou a ter algo inovador, que não existia no mundo, que foi a cooperativa médica, onde os cooperados são médicos para poderem prestar um bom serviço à população. O ano que vem faz 50 anos. E Ribeirão Preto está entre as primeiras 10 do Brasil, 1971. Hoje, é considerada como uma grande cooperativa. 140 mil usuários. 950 médicos. E com essa estrutura aqui, com equipamentos de última geração, medicina de média e alta complexidade aqui, 10 salas de cirurgia, 20 leitos de UTI, padrão médico de excelência, conduta ética exemplar. Então, a gente fica muito feliz. Parabéns à Unimédia. Palavra do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Saindo um pouco do futebol, o governador do PSDB também informou que deverá presentear a cidade no dia 19 de junho com a região metropolitana, que deverá ser oficializada no aniversário da cidade de Ribeirão Preto. Uma excelente notícia para todos nós aqui de Ribeirão Preto. A região metropolitana trará alguns benefícios bastante interessantes, do ponto de vista de transporte e do ponto de vista de telefonia. Por exemplo, nessa região metropolitana de Ribeirão Preto, será um telefone único. O mesmo telefone que você liga do Jardim Macedo para o Ipiranga, do Ipiranga para o Jardim Paulista, do Jardim Paulista para o Nova Aliança Sul, como é feita essa ligação interna aqui em Ribeirão Preto, você também ligará para a região sem nenhuma cobrança, se você já tem um pacote que o bonifique em nível de interurbano, tudo bem. Se você não tem um pacote que o bonifique em nível de interurbano, a região metropolitana você vai poder falar como ligação local. Aliás, já era a hora da região de Ribeirão Preto se tornar uma região metropolitana. E depois do intervalo, Moraci Santana, que trabalhou no São Paulo, campeão do mundo, e Iva Ir, grande artilheiro do Palmeiras, estiveram no comercial, estiveram no bota ou só no comercial? Só no comercial. O que o Iva Ir estava fazendo no comercial, ex-atacante do Palmeiras? E o que estava fazendo também Moraci Santana lá no comercial? Já, já. E tudo sobre o Botafogo, você está no canal 9, NET, Ribeirão Preto, canal 23, NET e Franca, e pela TV WSports no site wsports.com.br. Já volto, amor. Foi conhecer o sogro e ele serviu um drink esquisito? Ainda bem que você tem suas bolas. Ô Edu, que bebedinha é essa aí? Podia rolar uma Kaiser, pô. Mas eu acabei de conhecer ele. Fica chato. Ah, chato é você pegar a filha do companheiro aí. Você é um homem ou... Xarope de Groselha? Vai, Groselha. O senhor não teria uma cerveja, não? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Se beber, não dirija. Completo polo de artigos esportivos e academia pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa. Saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão. Um marco na saúde de todos nós. Um roxinho em dobro no Dragazzo. Agora é todo dia. Mamma mia, é em dobro todo dia. De segunda a quarta é frango com creme linha. Eu vou pedir. E de quinta a domingo é quatro queijos, Dragazzo. Em dobro todo dia. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo, a partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia. E fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Música O Novo Shopping tem estacionamento amplo e gratuito todo pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Que? Caiu? Caiu? Caiu! 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 O Rabibis uniu o Brasil. O preço da Bibi Esfirra de Frango caiu. Dá menos de um real. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade. Completa! Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Pra finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha. Coxilhadospampas.com.br. O jogador Ivair, um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras, esteve no comercial na última sexta-feira. Entre outros assuntos, o atacante falou sobre a seca. Esse jejum de títulos do Palmeiras. A entrevista foi para o repórter Antônio Lupe. Palmeiras, você é um grande ídolo da torcida do Palmeiras. E hoje o Palmeiras passa por um momento de reformulação. Há muito tempo não conquista um título importante. Conquistou da Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, matasse libertadores. Há muito tempo o Palmeiras não conquista, né? Como é que você está vendo essa preparação do Palmeiras agora com a montagem de um elenco? Como é que você está vendo o que está acontecendo lá no Palmeiras que pode ser diferencial para quem sabe conquistar o título brasileiro esse ano? Bom, o Palmeiras, ele pensou no início do ano em brigar por três ou quatro frentes. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E achou que montar um elenco numeroso fosse lhe fazer, pensando em uma contusão, pensando em cartões, seleções, fosse fazer com que esse elenco fosse benéfico. Mas, na verdade, quando você tem que lidar com 40 jogadores e num coletivo 18 ficar de fora, é muito difícil. Como é que você consegue motivar tudo isso? Então, é uma situação que eu acho que o Palmeiras aprendeu, mas tem procurado acertar. A gente vê que tenta contratar, busca no mercado, vai atrás de revelações. Não é o suficiente. Então, é preciso saber que, mais do que nunca, o treinador precisa ser ouvido e dar tempo para que eles trabalhem para que, quem sabe, dê certo. O jogador também falou sobre uma possível futura parceria com o Comercial Futebol Clube. É bem legal da gente ver isso. Dá uma olhada aí. E vai aí. Surpreendeu todo mundo vindo aqui em Ribeirão Preto, aqui no estádio do Comercial, o que se deve a essa visita? O que você veio conhecer a estrutura? Alguma coisa mais de parceria? O que você veio visitar aqui em Palma Travaça, aqui na cidade de Ribeirão Preto? Prazer falar contigo. Prazer. Não, é só justamente para isso, né? Uma visita de cortesia. Nós temos aí algumas ideias em termos... É para a cidade, mas nada de muito sério. Só estamos estreitando amizades, né? E isso faz com que a gente, às vezes, visite algumas cidades, né? Como eu já encerrei a carreira há algum tempo e não queremos sair do futebol, Tem sempre uma oportunidade ou outra de estar visitando algumas estruturas E hoje nós viemos aqui conhecer o presidente, conhecer a estrutura do Comercial Quem sabe um dia a gente possa fazer uma parceria O que você achou da estrutura, dessa nova gestão do Comercial? O que você achou de primeira impressão aqui em Palma Travaça? Muito boa, muito boa É um estádio muito bom, muito bonito Um gramado muito bom Então, poder ver os meninos treinando no lugar de jogo é sempre muito bacana, né? Então, é sempre bom poder ver uma estrutura como essa E entender e perceber que o futebol brasileiro tem jeito, né? É preciso só saber trabalhar direito Esse seu trabalho que você está fazendo visitando cidades É um trabalho que envolve futebol? É um trabalho que envolve categorias de base? É formação de atletas? É esse o seu projeto que você está dando andamento após a sua carreira? É, a gente já tem Tivemos algum tempo já arrendando algumas estruturas por aí Agora a gente está tentando alguma coisa nesse sentido em algumas cidades Já visitamos várias E não sabemos o que pode acontecer Vamos esperar que a gente possa ter algo de bom, né? Porque é uma cidade que merece tanto times fortes Os times que possam estar disputando primeira divisão Tem estrutura para isso, tem estádio para isso, né? E a gente veio visitar e justamente tentar entender e ver o que se passa Para que a gente possa, quem sabe um dia, estar oferecendo algo parecido, né? Uma estrutura ou até mesmo um projeto Você vê que a cidade de Ribeirão Preto É uma cidade economicamente forte do interior de São Paulo Com uma estrutura, com dois clubes tradicionais Você vê que falta alguma coisa aqui para a cidade? Porque um time numa Série B, o comercial brigando no campeonato nacional Você vê que aqui a cidade, pelo que ela é conhecida nacionalmente Para o seu poder econômico, ainda falta alguma coisa no esporte? Olha, o futebol do interior de São Paulo Ele realmente deu de tempos para cá Por falta de organização Por falta de credibilidade em alguns lugares Com certeza deu uma caída Mas por outro lado, começa-se a ter a ideia do que pode ser feito, né? E, logicamente, onde tem pessoas sérias A possibilidade de fazer um trabalho assim é muito grande A gente espera poder, um dia, quem sabe, ter essa oportunidade Aproveitar para perguntar para o Lupe, que esteve entrevistando o Ivair Como é que está esse negócio? Conta para o torcedor do comercial que está assistindo a gente agora Como é que surgiu? Qual é o projeto, Lupe? É um projeto ainda que está sendo pesquisado e sendo visitado em outras cidades O Ivair, junto com o Maurício Santana e também um grupo de investidores Inclusive pessoas de outros países Alguns representantes aí do Japão Eles querem fazer um centro de treinamento no interior de São Paulo O que seria esse centro de treinamento? Seria um projeto de intercâmbio também Para que jogadores vindo de fora do Brasil Pudessem conhecer a cultura do futebol brasileiro E também se formarem E, consequentemente, eles se juntarem a um time da cidade Que, no caso aqui de Ribeirão Preto, é o comercial Para que esse projeto base tenha uma sequência também num time profissional Além de Ribeirão Preto, eles vão visitar mais três cidades Já haviam visitado algumas Só que eles querem implementar isso o mais rápido possível Colocar isso em prática o mais rápido possível Por isso que não vão visitar tantas Eles não quiseram falar quais cidades foram essas O que a gente descobriu é que Taubaté Foi uma das cidades visitadas pelo Ivaer, pelo Moraci Por esse grupo de investidores que querem construir esse CT aqui na cidade Só que o prazo final para decidir deve sair no meio do ano As duas cidades serão escolhidas para inaugurar esse projeto Em que o Ivaer, como um ex-jogador, vai colaborar O Moraci, como um preparador físico E também uma pessoa que estudou gestão de esportes Gestão de negócios no esporte E ao lado esses investidores do Japão Que vão construir esse centro de treinamento E agora eu quero falar para você desta semana Começa com ofertas incríveis no supermercado Canezim Tudo para sua casa Tem padaria, tem açougue Ribeirão Preto inteira Se encontra no supermercado Canezim O supermercado que tem cara de família Jeito de família E é um supermercado da família Guaraná Skin 2 litros R$ 2,99 A oferta da semana Linguiça Toscana Seara R$ 8,98 o quilo Essas ofertas são boas Cerveja Bram, Skol 300ml Retornável R$ 1,39 cada Skol, lata 300ml R$ 2,29 Supermercado Canezim Aceita cartões de crédito Débito e ticket Na Portugal R$ 2,000 E na Virgílio de Carvalho Neves Neto No Jardim Palmares R$ 8,51 Economia faz quem compra No supermercado Canezim Alô Canezim, grande abraço para você Mais um intervalo E a gente volta para falar de mais futebol para você O intuito dessa reunião é para... E reunião até tarde Ainda bem que você tem suas bolas Ah, o Zé Augusto Pede para ligar a TV no jogo É o que todo mundo quer Mas ninguém tem coragem de dizer Você está louco? Louco Louco, 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 louco É Zé Augusto Vai Fala logo Dá para colocar no jogo? Gostei Pensar como homem não é perfeito Mas é isso que nos torna incríveis Você é o cara, você é o Kaiser Se beber não dirija O novo shopping tem serviços para você Documentos, chaveiros, bancos e muito mais Novo shopping Tudo de bom, tudo de novo É muita emoção Vem aí a sexta meia maratona Tribuna Ribeirão Dia 28 de agosto Em frente à faculdade Ayanguera Provas de 21, 10 e 5 quilômetros Inscrições abertas Tribunaribeirão.com.br Fomos gerados na mais bonita das esperas E ao nascer Ganhamos de presente A vida Para desfrutá-la É preciso apenas uma coisa Saúde E colocarmos em prática A nossa vocação Que é cuidar Hospital Unimed Ribeirão Um marco na saúde de todos nós Cochinha em dobro no Dragazzo Agora é todo dia Mamma mia É em dobro todo dia De segunda a quarta É frango com creme li Eu vou pedir E de quinta a domingo É quatro queijos Dragazzo Em dobro todo dia A Laumadeiras São cinco décadas Conquistando a sua confiança Porque sempre ofereceu Maior estoque Mais qualidade Ótimos preços E ofertas em todos os produtos Da Laumadeiras É uma empresa moderna Dinâmica E ágil Que oferece atendimento Personalizado Para merecer sempre A sua preferência Para Laumadeiras Tudo para a sua construção Do início Ao acabamento Coxilha dos Pampas É churrascaria de verdade Completa Você saboreia Uma deliciosa Viagem gastronômica Pelo mundo do churrasco São quarenta e cinco cortes De carnes Além de vários pratos Da culinária oriental E nosso buffet De frios e acompanhamentos Conta com mais de cem opções Para finalizar Uma inesquecível sobremesa Esse é o jeito gaúcho Da Coxilha dos Pampas De servir você E sua família Vem para a Coxilha Coxilhadospampas.com.br 16 3629 6017 O novo shopping Tem tecnologia E variedade De eletrônicos Para você Novo shopping Tudo de bom Tudo de novo Que? Caiu? Caiu? Caiu 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 O Rabib Zutniu o Brasil O preço da Bibi Esfirra de Frango Caiu Dá menos de um real Você pediu E a independência Citroën Congelou os preços Para você sair De carro zero quilômetro Citroën C3 Modelo 2017 Com prensa de 2015 Acredite A partir de R$ 39,990 Isso mesmo A partir de R$ 39,990 Venha conhecer As versões Do C3 2017 Com kit Multimídia E fazer um test drive No novo Aircross Só na independência Citroën E o jogador Samuel Santos Está no pique Para começar o campeonato brasileiro Da Série C Ele falou Ao programa Esporte Show Período bom de descanso Praticamente 15 dias Porque essa carga do Paulistão Foi uma carga pesada Você lutar contra um rebaixamento Queira ou não Dar um sobrepeso emocional Fisicamente também Fica sobrecarregado Então Foi muito viável Essa folguinha que teve Mas agora passou O Paulistão passou O objetivo Foi conquistado Agora é outro campeonato Que se inicia Com mais um Outro objetivo Que é O acesso Então É focar Desde o início Desde o começo Da pré-temporada Jogadores que forem chegando Também Nós temos que passar Que o Botafogo Só tem um objetivo Que é Que é o acesso Os que permanecem Também está com esse Com esse pensamento Então Acho que tem tudo Para dar certo também Com a permanência Da comissão técnica Todos aprovaram Todos gostaram Do Márcio E a sua comissão Ter permanecido Então Botafogo só tem A ganhar com isso Ainda falando Daquele último jogo Porque acabou o jogo Muitos de vocês foram liberados Foram Saíram de férias Até porque é um período Muito curto Descanso Você fez aquele gol Você não comemorou Você ficou parado Aí depois Você acreditou Que você estava fazendo Aquele gol O que passou na sua cabeça Pegando agora Vendo de relance Você não comemorou Você ficou Não sabia para onde corria O que passou pela sua cabeça Quando você fez aquele gol Contra o Capivariano Olha cara Passou um filme Na minha cabeça É Jamais imaginaria Lógico Que eu queria muito Fazer um gol No último jogo Em qualquer outro jogo Queria muito fazer um gol Mas Na minha cabeça Não Não passava Eu estar fazendo O gol O primeiro gol Do último jogo Nosso Que livraria o Botafogo Do rebaixamento Então Naquele momento De êxtase Ali Eu não tive reação Eu só vi os meninos Que estavam ali atrás Aquecendo Vindo correndo Para a minha direção E também Se eu tentasse correr Eu não ia conseguir Porque vieram Sete Me abraçar Então Fiquei muito feliz Com esse gol Naquele Quando eu vi a rede Balançando Eu não tive reação Então só esperei Mesmo os meninos Virem me abraçar E depois Eu comemorei Mas eu ainda Assisto o gol Até hoje Para você ter uma ideia Samuel Falando agora Dessa série C A gente viu O Botafogo Passando por um período De um momento De reformulação No elenco Você tem um contrato Até 2017 Já foi avisado Que você vai permanecer No time Como é que você está vendo A saída de jogadores A chegada de novos jogadores Se isso nesse tempo curto Até a estreia Pode atrapalhar um pouquinho Olha No futebol É assim mesmo Como em qualquer outra empresa Sempre vai ter reformulação Sempre vai ter saídas Sempre vai ter vindas Então Nós que permanecemos Estamos focados Como eu falei Os que foram Torço para que Arrume em algum outro lugar Que eles possam exercer Aquilo que Que eles sabem fazer de melhor Enquanto ao que chegarem Eu acho que não vai ter problema algum Porque Os que estão vindo Estavam atuando Entendeu Talvez o Derli Estava atuando Que já chegou Os outros que Eu acho que não chegaram ainda Porque devem estar Devem estar atuando Então Acho que não vai ter problema algum não Aí Dentro de campo É com o Marcio Taticamente É com ele Ele vai ver o que é melhor E vai colocar o time para jogar Vai campeonato Chega campeonato E tem a mesma pergunta para você O Samuel vai de lateral Vai de meia atacante Você fez até um DVD Lá colocou Meia atacante lateral O pessoal até pegou um pouquinho No seu pé Mas e aí O Marcio já conversou Você já Já gostou dessa posição De meia atacante Ou vai ficar à disposição Do treinador Onde ele te colocar Você vai jogar Não Como eu sempre falo Eu quero estar jogando Eu falo que eu sou Como uma farinha Quero estar sempre no bolo Então Onde o Marcio Me colocar Eu vou tentar dar o máximo De mim Vou tentar Fazer o meu melhor Então quanto isso É com ele Eu vou trabalhar Aí Onde eu for jogar É com ele Tá aí o Samuel Santos Que ficou De maneira merecida Aqui no Botafogo Para o Campeonato Brasileiro O Davi Isaac Fala agora Sobre o comercial E o histórico Não é Do desbloqueio Das rendas Da receita Do comercial Na Federação Paulista De Futebol E o Davi Fala com muita propriedade Sobre isso O mais completo Programa esportivo Da TV de Ribeirão Falando sobre o Botafogo Comercial Você não perde Nenhum detalhe O Davi Fala sobre Esse desbloqueio Logo em seguida O intervalo comercial E o Lupe Vem apresentando A parte final do programa Vamos ouvir o Davi Isaac Esse comercial Não teve a cota Porque a cota Está bloqueada Mas o Breno Até em entrevistas Diz que o Departamento Jurídico Tinha aí Uma perspectiva De tentar Desbloquear Um possível valor Dessa cota Não só Para o Campeonato Paulista Desse ano Que não conseguiu Mas para os outros anos Você vê que isso é possível Juridicamente Isso é praticamente impossível De fazer É possível É possível Mas É importante nós Termos em mente Que há Ações Trabalhistas Ações cíveis Nosso problema É a dívida De curto prazo Então Nós temos No nosso Bolo De penhoras A penhora Da advogada A Vidya Marques Que Cuidou das ações Do clube Até a venda Do poli Então ela Nos cobra O valor de 5% Da venda do poli Atitude de honorários E aí ela Ajuizou uma ação E hoje O valor devido a ela Está Ou consta Entre as nossas Listas de bloqueios A dívida Que o ato terra Nos cobra Na justiça Em função do rompimento Do contrato do poli Também é Um entrave financeiro Que consta na Federação Paulista de Futebol Tem a Ação coletiva Que foi promovida Tão logo que terminou O campeonato Paulista Da série A1 No valor de 300 mil reais Essa ação na verdade Ela tem para o objetivo Garantir as ações Que serão em seguida Individualmente propostas Então há a possibilidade Sim de nós Conseguirmos desbloquear Essa cota Mas o caminho Ele é meio tortuoso Em função da diversidade De ações Que Bloqueiam Esse valor O comercial agora No segundo semestre Vai disputar A Copa Paulista Na última sexta-feira Os grupos já foram Definidos pela federação Queria que você falasse Sua opinião Lógico que é uma competição Que dá para fazer Essa resposta que você Deu aí dos jovens jogadores Então um pouco mais De jovens jogadores Mas qual que é a perspectiva Do presidente do conselho Para essa competição Comercial Vai disputar E Se você também vai Solicitar aos conselheiros Que dê a opinião deles Sobre o que fazer Nessa Copa Paulista No segundo semestre Respondendo Sua pergunta Pela parte final Eu pessoalmente Não posso Interferir no trabalho Do departamento de futebol No departamento da diretoria Executiva Às vezes as pessoas Confundem Mas é importante dizer Que o conselho Elegeu uma diretoria Executiva Para cuidar Da parte executiva Do clube E dentro da parte Executiva Está o departamento de futebol Se o presidente Da diretoria executiva Solicitar ao conselho Deliberativo Uma opinião Em relação Aos mais diversos Departamentos Certamente o conselho Vai colaborar Agora eu Presidente do conselho Deliberativo E esse é meu perfil Eu não vou interferir Nessa estabilidade Do clube O clube tem Instâncias Então tem Instância executiva De presidência De diretoria E tem a instância Do conselho Deliberativo A harmonia Dentro do clube Passa exatamente Por esse respeito Eu Presidente do conselho Deliberativo Não tenho Legitimidade Para interferir No trabalho Trabalho de dia a dia De execução Da presidência Da diretoria executiva Salvo se ele agir De maneira A contrariar Os interesses Do clube Digamos assim De maneira administrativa Ou de maneira financeira Agora As escolhas São únicas Exclusivamente Do presidente Da diretoria executiva E só vou Dar o meu palpite Se for solicitado O que o Breno Muitas vezes solicita E não há nenhum Problema nisso Agora Eu de ofício Interferir Na trabalho Da diretoria executiva Não Não farei Tem reunião Do conselho Deliberativo E o presidente Pode nessa reunião Solicitar o trabalho Dos conselheiros O que será De muito bom grado De outro lado Em relação A Copa Paulista Essa filosofia De ter jogadores Jovens Não é algo Para mim Que serve Só para a Copa Paulista Isso tem que servir Para toda e qualquer competição Se for disputar Champions League Você tem que ter Seis, sete jogadores Com menos de 23 anos E com contrato longo Se for disputar O campeonato Amador Você tem que ter Seis, sete jogadores Com menos de 23 anos E com contratos longos Isso porque Isso gera Possibilidade De mecanismo De solidariedade Lá na frente Isso gera Possibilidade De transações Imediatas Gerando assim Por via de consequência Uma Uma densidade financeira Que dê sustentação Ao clube E na Copa Paulista Isso talvez ainda Fique mais evidente Porque você não tem Obrigação de resultado Então Acho que o primeiro Objetivo é esse Se eu Tivesse que opinar O meu primeiro Objetivo seria Criar condições Para nós termos Retorno financeiro O comercial não é um banco Mas ele precisa se sustentar Tem campeonatos Em que você precisa Privilegiar o resultado esportivo Tem campeonatos Em que você tem que Privilegiar o resultado financeiro A Copa Paulista Para mim é um deles Tem que privilegiar O resultado financeiro Até para No campeonato Paulista Se você tiver Uma dor de barriga E precisar Privilegiar Só o resultado esportivo Você criou Condições financeiras Para isso Na Copa Paulista Mas como você vai criar Condições financeiras Transacionando o jogador Talvez você Não negocie nenhum Isso não é uma certeza Mas você precisa Criar as possibilidades Eu acho que a Copa Paulista É o melhor caminho para isso Então o presidente Do conselho deliberativo Davi Isaac Conversando sobre Esses desbloqueios Da cota Da Federação Paulista E também da reunião Do dia 30 de maio Entre os conselheiros Do comercial A gente tem um intervalo Daqui a pouco a gente volta Com a parte final do programa Com mais informações Do Botafogo E também do comercial E a patroa está ligando Ainda bem que você Tem suas bolas Ô Marcelo Tá com medinho Atende logo E ó Fala que tá no bar Com os amigos Será? Mas eu vou levar bronco Você é um homem Ou um pastel de palmito Pastel de palmito Atende Alô? Tô no bar com a galera Não tem problema? Pensar como homem Não é perfeito Mas é isso Que nos torna incríveis Você é o cara Você é o Kaiser Se beber não dirija Completo polo De artigos esportivos E academia pra você Novo shopping Tudo de bom Tudo de novo A Vila Contabilidade Está pronta Para cuidar da sua empresa Nossos profissionais São treinados E capacitados Para oferecer excelência E qualidade Nas áreas contábil Fiscal Legalização de empresas E recursos humanos As constantes mudanças E criação de novos impostos Preocupam os empresários A Vila Contabilidade Está atenta a estas mudanças Para proteger você E sua empresa Venha nos conhecer Estamos prontos Para atendê-lo Amador Bueno 1390 Telefone 3514-8110 Você pediu E a independência Citroën congelou Os preços Para você sair De carro zero quilômetro Citroën C3 Modelo 2017 Com prensa de 2015 Acredite A partir de 39,990 Isso mesmo A partir de 39,990 Venha conhecer as versões Do C3 2017 Com kit multimídia E fazer um test drive No novo Aircross Só na independência Citroën O novo Shopping O novo Shopping tem uma área De alimentação Que é de dar gosto Para você Novo Shopping Tudo de bom Tudo de novo Você quer mais Todo mundo quer mais Então faça parte Do novo Plano Odontológico CODEP+, Um plano que reúne Diversos benefícios Em um só A partir de 22,90 Você pode ter Além do melhor Plano Odontológico Seguro de vida Auxílio funeral Assistência auto Assistência residencial E aconselhamento médico Tudo isso por tão pouco É para que você sorria mais Com mais segurança E comodidade Novo Plano CODEP Dental Mais Ligue 016-3512-9550 Abasteça no Posto Colonial Aqui você tem a garantia De colocar no seu carro Combustível de qualidade O combustível do Posto Colonial É testado regularmente Por laboratório especializado Na hora de escolher Onde abastecer Escolha o Posto Colonial Aqui Combustível é coisa séria Eletronarras Comércio de materiais elétricos Eletronarras Tem tudo em iluminação Residencial, predial e industrial Eletronarras Nome forte Preços baixos Eletronarras Ligada em você Eletronarras Na rua Roque Nacarato 81 Ribeirão Preto Telefone 16-3630-1818 3630-1818 Eletronarras Ligada em você Ainda falando das coisas do comercial O comercial aqui na última sexta-feira Oficializou o técnico Marcelo Dias Como o treinador Para a disputa da Copa Paulista Agora o treinador e a diretoria Vão conversar para formar a comissão técnica O Gustavo Marciano Que está trabalhando nas categorias de base do Leão Deve ser o auxiliar técnico de Marcelo Dias Enquanto isso O Breno Spinelli E o próprio jogador O Jordan Confirmaram Que a renovação de contrato do volante Está próxima O jogador Que pertence ao Uberlândia Irá rescindir o seu contrato com a equipe mineira E vai estender o seu vínculo com o comercial Até o fim da série A3 do ano que vem O Jordan só será liberado caso uma proposta de série B, C ou D De campeonato brasileiro O Agrade Ele possa disputar um campeonato nacional Além do Jordan O Carlão já foi contactado pela diretoria do comercial Para renovar o seu contrato O próximo jogador Deverá ser Naldinho, o atacante Que também participou da última série A3 No Botafogo O técnico Márcio Fernandes Ainda espera fazer mais um jogo treino Antes da estreia na série C No dia 22 de maio E tem se preocupado muito com o setor de ataque O alemão que daqui a pouco vai falar com a gente Não vai participar das primeiras rodadas Porque está suspenso por uma expulsão Lá na Copa do Nordeste Quando ele ainda defendia o ABC O Isaac machucado E o ataque é o que mais preocupa Mesmo o Diogo Campos acertando a sua permanência Para a disputa da série C Ele que tem contrato Vai disputar a série C pelo Botafogo O alemão Ele não vai disputar Porque ele teve um problema E ele fala sobre a preparação E esse problema que ele teve lá no ABC Que vai impossibilitar o jogador de estrear Com o Mojimini Reformulação dentro do futebol é uma coisa normal É claro que no meu ponto de vista Às vezes A gente acaba ficando chateado Por alguns companheiros irem embora Mas enfim E não cabe a nós discutir Discutirmos essas questões O importante é que a gente está aqui A diretoria está fazendo o trabalho dela Enfim Eu procuro não me meter muito Nesse lado aí de reformulação Isso aí eu deixo mais com o treinador Com a diretoria Ainda bem que a gente ficou Ainda bem que o meu nome está aí Eu continuei Estou feliz aqui no Botafogo E bola para frente Vamos aí Vamos acreditar no trabalho deles E quem sabe a gente possa montar um time Bem qualificado Para poder subir no campeonato Começar bem É um campeonato difícil Eu particularmente nunca disputei Disputei a A Disputei a B Mas a C eu nunca disputei Então É minha primeira vez Mas o Márcio Foi campeão ano passado Eu tenho certeza que A gente pode entregar tudo aí Nas mãos dele Que vai dar certo Olha a gente já está treinando Desde a semana passada O Botafogo teve essa reformulação Mas Creio que ficou Uma base Daquilo que Que vinha sendo utilizada No campeonato paulista Eu estou chateado Porque eu não vou poder jogar Os dois primeiros jogos Eu estou suspenso Fui suspenso Na Copa do Nordeste Então eu estou fora Dos dois primeiros jogos Mas enfim Estão chegando novos jogadores aí O Márcio é muito capacitado A gente está trabalhando muito forte Estamos treinando Dois períodos Todos os dias A gente chega bem No primeiro jogo E Aqui dentro de casa Contar com o apoio do torcedor E já começar com o pé direito Começar com uma vitória Mas tenho certeza Que tudo vai dar certo É uma fase agora Meio conturbada Saída de um Entrada de outro Isso aí é coisa normal No futebol E a gente já está acostumado O atacante sempre quer fazer gols Eu cheguei aqui E disputei Se não me engano Foram sete partidas Cheguei na metade do campeonato Perdi apenas duas Que são resultados Teoricamente normais Que foram Contra o São Paulo E contra o Corinthians Então no meu modo de ver Eu ainda Estou bem Assim no Botafogo Não caímos Cheguei aqui na metade do campeonato Uma situação bem complicada E volto a falar Eu estou muito feliz aqui Espero que agora na Série C Eu consiga fazer mais gols Eu consiga ajudar mais a equipe Eu vou ter agora esse mês Para trabalhar Já que eu estou fora também Das duas primeiras rodadas Vou ter um tempinho a mais Que os outros atletas Para poder trabalhar Melhorar fisicamente Que é o que eu preciso Técnica Se o jogador ou tem Ou ele não tem Ele vai trabalhar E Enfim O que a gente precisa Melhorar é fisicamente E isso o Jaime está pegando muito No nosso pé E eu espero Que esse campeonato aí Eu espero Que eu possa Contribuir muito Fazendo muitos gols Ajudando a equipe Naquilo que o Márcio Pediu para eu fazer A gente conversou Hoje de manhã Em relação a essa Essa suspensão O Márcio até Chegou a cogitar Essa possibilidade Do advogado do clube Entrar com uma Com alguma coisa Para poder Passar a ser um jogo só Mas eu disse Que é muito difícil Porque na verdade O que aconteceu Foi que eu fui expulso E não cumpri Esse cartão vermelho Então na verdade Eu peguei um jogo só Então eu tenho Que cumprir o cartão vermelho Mais um jogo Só de suspensão Eles não vão tirar Um jogo de suspensão Foi a pena mínima Então eu acho Muito difícil Mas se eles Conseguirem tirar Essa punição Eu pego só O primeiro jogo O segundo jogo Eu já estou à disposição Um jogo Eu tenho que cumprir mesmo Porque foi o cartão vermelho E isso Não tem como tirar Mas eu acho muito difícil Não vale a pena tentar Eu já não sei Eu estou trabalhando Eu quero jogar sempre Mas isso aí eu deixo Para o Márcio E para os advogados Do clube resolver No meu modo de ver Eu acho muito difícil Mas não é impossível Em relação aos atacantes Eu acho que tem O Isaac Que está chegando agora E se eu não me engano Também tem o Coca Que é também Um atacante Aqui do Botafogo Que a torcida gosta muito Acho que Vão ter dois atacantes Para esses dois primeiros jogos Eu sou o terceiro Contando comigo A partir do terceiro jogo Mas o Márcio Acho que vai estar Com esses dois atacantes Isso se não chegar mais Mas o Márcio é inteligente Ele pode Ele vai saber Escalar o time bem Bem certinho O Botafogo também Está observando Monitorando O atacante Thiago Marques Da Ferroviária Thiago Marques Que fez dois gols Recentemente No empate em 3x3 Entre Ferroviária E Fluminense Ele fez dois gols E esses dois gols Acabaram valorizando O jogador Que trabalhou com Márcio Fernandes No comercial Márcio Fernandes Que foi um técnico Muito importante Para o Thiago Ele foi um dos destaques Da Ferroviária Na reta final Do campeonato paulista Só que esses dois gols Contra a equipe Do Fluminense Acabaram valorizando O jogador E a vinda dele Pode ser dificultada Por causa disso Um salário um pouco maior Do que o Márcio E a diretoria do Botafogo Pretendiam pagar para ele Mas é aguardar Para ver se o Thiago Vai ou não O Thiago Marques Reforçar o Botafogo Para a disputa da Série C Que começa para o Pantera No dia 22 Às 4 horas No domingo Contra a equipe Do Mojimirim A gente fala agora Rapidinho De campeonato paulista O Santos foi campeão E a federação Divulgou nesta segunda-feira A seleção Do campeonato Jornalistas votaram Em jogadores E membros também Da federação O Vanderlei Goleiro do Santos Foi o mais votado No gol Fagner do Corinthians Na lateral direita Felipe Felipe Zagueiro E Gustavo Henrique Do Santos Na ala esquerda O Zeca O lateral esquerdo Foi eleito o melhor jogador Da posição No meio campo Camacho Do Aldax Tiago Maia Do Santos Tietê Do Aldax E Lucas Lima Do Santos O ataque Gabigol Do Santos E Roger Do Red Bull O Santos Campeão paulista Tem seis jogadores Então Na seleção Da rodada O Peixe Conquistou o 22º Título Estadual Passou a equipe Do São Paulo E igualou Ao Palmeiras Em número De canecos Conquistados Do campeonato Paulista Parabéns ao Santos Parabéns A todo O pessoal Da Alvinegro Da Baixada Da Vila Belmiro A gente vai chegando Ao fim No programa Desta segunda-feira Amanhã A gente volta Com mais informações Mais entrevistas Mais detalhes Sobre a dupla Comefogo E também Mais sobre a conquista Do Santos Do campeonato Paulista Vamos falar também Duelo do São Paulo Quarta-feira Contra o Atlético Pela Libertadores E também Projetar o início Do Brasileirão Que começa Na próxima semana Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência O Esporte Show Chega ao fim Tchau 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 Tchau